Yeah, 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 yeah Ela que ta making balls Ela que me danha o caos Ela que veio pra mim house Mas eu sempre digo não Ela que ta making balls Ela que me danha o caos Ela que veio pra mim house Mas eu sempre digo não Cê tá querendo papar com Ginny Cê tá querendo papar com whisky Cê tá pedindo parás pra frente Cê tá pedindo papar com Whisky Cê tá pedindo papar com Ginny 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 Ela que ta making balls Ela que me danha o caos Ela que veio pra mim house Mas eu sempre digo não Ela que ta making balls Ela que me danha o caos Ela que veio pra mim house Mas eu sempre digo não Cê tá querendo papá com Gini, uh Cê tá querendo papá com whisky Oh, ay Twerky, twerky no bass, viu minha vida louquece Ela me viu, não me esquece Diz que amiga tá seda Oh, ay Twerky, twerky no trap, viu meu trip, não esquece Diamond no corpo, ouro no corpo, whisky no copo Fogo tua vida sem stress, ela quer foto sem cash Sou da lada Ela que tá me queim boss Ela que me danha o caos Ela que veio pra mim house Mas eu sempre digo não Ela que tá me queim boss Ela que me danha o caos Ela que veio pra mim house Mas eu sempre digo não Cê tá querendo papá com Gini, uh Cê tá querendo papá com whisky Cê tá pedindo para as patentes, uh Cê tá querendo papá com weed Tá querendo papá com Thor Tá querendo levar pavor Tá querendo papá com weed Tá querendo papá com whisky Ela que tá me queim boss Ela que me danha o caos Ela que veio pra mim house Mas eu sempre digo não Ela que tá me queim boss Ela que me danha o caos Ela que veio pra mim house Mas eu sempre digo não Cê tá querendo papá com Gini, uh Cê tá querendo papá com whisky Twerke e twerke no bands Fui minha vida enlouquece Ela me viu, não me esquece Diz que amiga da sess Twerke e twerke na trap Fui uma drip, não esquece Diamond no corpo, ouro no corpo Whisky no copo Twerke e twerke na trap Fui minha vida enlouquece Fui minha vida enlouquece Ela que tá me queim boss Ela que me danha o caos Ela que veio pra mim house Mas eu sempre digo não Ela que tá me queim boss Ela que me danha o caos Ela que veio pra mim house Mas eu sempre digo não Tchau, tchau Tchau, tchau